Mais uma vez aqui, estamos fazendo uma operação aqui nas proximidades do museu aqui, conhecido com pena dos passos, mas só que estão comercializando muitos passos silveques. Quando eles vêm nessa chegada, eles procuram desovar em qualquer lugar que eles possam ser mais acessíveis e rápidos, para que a polícia não tome conhecimento. A gente está vendo aqui, que é que passos é esse aí? Aqui é um... é um corpião. Mais passos silvestres. Aqui é uma cabeça vermelha, bigode e aqui outras... um abre e fecha, vários passos. Aqui, determinação da comandante do batalhão, coronel Eus, a gente intensificar o policiamento aqui, nesse local que se confira dos passos aqui, contando com o apoio aqui do BPA, no intuito de acabar com esse comércio clandestino de passos silvestres. Sargento, quanto é uma multa de cada pássaro desse aí, se um cidadão, esse rapaz, ele foi perto com diversos passos, quanto era uma multa dessa aí? A multa aqui é astronômica, às vezes vai de... vai até 20 mil reais, 30 mil reais, depende da... depende da circunstância. Aqui foi vários passos, mas não é só de uma pessoa, foi várias pessoas. E o procedimento agora da polícia? A questão, se a gente encontrar alguém, depois de algum pássaro, vai ser conduzido com um velho valor, vai para a central de fragmentos. Senão, os animais vão ser conduzidos todos para o batalhão ambiental. A gente registrando mais o flagrante do Repórter 10.